A explosão do apartamento que feriu cinco pessoas aqui em Joinville serve também como alerta para quem procura o serviço de impermeabilização de imóveis. O Direitos do Consumidor de hoje fala sobre os cuidados na contratação de empresas para esse trabalho. Nós voltamos a falar ao vivo com o Luan Bonziac, Luan, a escolha do profissional é muito importante e pode evitar acidentes como esse, né? Com certeza, Elber. Eu diria que o primeiro ponto na prevenção desse tipo de acidente é a contratação do profissional qualificado, habilitado para prestar aquele serviço. Primeiro passo, claro, buscar referências, ver outros trabalhos que ele fez, mas também saber um pouquinho sobre os produtos que ele utiliza. A exemplo desse apartamento, a suspeita é que o produto utilizado na impermeabilização dos sofás, dos estofados, era altamente inflamável. A nossa equipe foi conferir como é feito esse trabalho de impermeabilização e a importância de produtos à base de água, que não correm o risco de propagar chamas no momento que há o contato com o fogo. Mas na matéria do Direitos do Consumidor de hoje, a gente explica isso em detalhes. Acompanhe. O estrago ainda está por todos os lados. Foi nesse apartamento no bairro Santo Antônio, na zona norte de Joinville, que uma grande explosão deixou cinco feridos. Três deles em estado grave. O acidente aconteceu quando a boca do fogão foi acesa durante a impermeabilização de um sofá. E a lavareda do fogo aqui, queimando as cadeiras, o sofá era imensa. Aí eu comecei a gritar por socorro, me ajude, me ajude. Pega extintor, pega do bloco A, pega das garagens. Aí pegaram extintor e daí conseguiram apagar as chamas, senão teria sido bem pior. O caso serve de alerta para consumidores que contratam esse tipo de serviço. Ivan tem uma franquia que atua na limpeza e impermeabilização de estofados há seis anos. Com experiência no ramo, ele sabe que alguns produtos, quando não usados adequadamente, podem ocasionar grandes estragos e colocar em risco a vida das pessoas. Se você contratar uma empresa que seja competente, que realmente vá utilizar produtos seguros, aí fica tudo bem mais fácil. Tem que usar uma máscara de proteção para o aplicador, tem que usar luvas, esse tipo de coisa, mas longe de correr um risco de uma explosão, de intoxicação, não ocorre esse tipo de coisa, quando utilizado o produto adequado. Para evitar o risco de incêndios, uma alternativa é o uso de produtos não inflamáveis, à base de água. Eles garantem a segurança na aplicação, evitando o risco de propagação de chamas. Esse tipo de impermeabilizante chega a ser duas vezes mais caro dos convencionais, que são inflamáveis. Para demonstrar a diferença na composição dos materiais, esse profissional faz uma demonstração. Ele acende um fósforo e pulveriza o produto, que não sofre combustão com o fogo. Existem produtos inflamáveis e não inflamáveis, isso nem todo mundo sabe. É bem importante você ter esse tipo de cuidado na contratação da empresa que vai realizar o serviço. Esse bombeiro reforça o alerta. Além de buscar referências de quem vai realizar o serviço, é preciso ler atentamente as instruções antes do manuseio dos produtos. É importante que não só os moradores, mas também quem está prestando esse tipo de serviço, fique atento às especificações do produto, que são descritos no seu rótulo. E também, quando você compra esse produto, tem que receber esse tipo de orientação, referente a como proceder, como utilizar esse produto de forma segura, com o ambiente ventilado e atendendo todos os requisitos de segurança. É, como a gente viu, todo cuidado é pouco para se prevenir de acidentes desse tipo. E aquela máxima, né? Às vezes o barato custa caro. É exemplo dessa família que hoje está em estado grave internado no hospital. E eu aproveito para chamar a sua participação. Se você está enfrentando algum problema, precisa de algum esclarecimento, envie o seu recado para o nosso WhatsApp, o telefone é o 988846107, que a equipe do Direito do Consumidor vai avaliar, se for o caso, vai até você e vai fazer uma reportagem. Eu volto com vocês ao estúdio do Balanço Geral.